Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre o Moto G20, logo após a vinheta. O Moto G20 é um celular intermediário da Motorola lançado em maio deste ano. Ele acompanha os irmãos G10, G60, G30 e G100, no objetivo de renovar a linha Moto G, o que pode causar confusão pela quantidade de modelos. O telefone traz ficha técnica com câmera quátropa, bateria de 5.000 mAh e armazenamento de 64 GB. Um dos destaques do Moto G20 é a tela, já que conta com uma taxa de atualização de 90 Hz, assim como o Galaxy A32. O conjunto fotográfico investe em lentes de até 48 megapixels. A ficha técnica do Moto G20 conta com uma tela de 6.5 polegadas que exibe imagens em HD+, bem como um painel em IPS, uma variante do LCD. Entre as especificações do display está presente a taxa de atualização de 90 Hz, responsável por conferir maior qualidade gráfica e efeitos mais fluidos. Gostaria de receber as melhores ofertas selecionadas diretamente por mim no seu WhatsApp? Na descrição tem o link do nosso grupo. Entra lá para você comprar tudo com o melhor desconto possível. Vale destacar que essa última característica pode ser encontrada em smartphones concorrentes, como o lançamento recente, o Galaxy A32. No que diz respeito ao design, um dos pontos que se destacam visualmente na estrutura é o notch, em forma de gota, para abrigar o sensor de selfies. Apesar de ser majoritariamente fina, a borda inferior acaba ficando um pouco mais evidente. O módulo da câmera conta com um formato retangular e fica alocado na lateral superior. O leitor de impressão digital segue um padrão clássico da empresa, pois fica acomodado na marca da Motorola na traseira do celular. Não há resistência a água e poeira. As cores disponíveis para o Moto G20 são azul e rosa pink. Tá gostando do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para não perder as novidades. A Motorola aposta numa câmera quátrupla com a seguinte estrutura, principal de 48 megapixels, ultrawide de 8 megapixels para fazer registros com maior abertura de ângulo, além de macro e sensor de profundidade para fotos de perto com detalhes e desfoque no fundo das imagens. A câmera frontal registra selfies de 13 megapixels. Partindo para os recursos da câmera, pode-se encontrar entre eles a tecnologia Gwatt Pixel, que combina 4 pixels em um. Portanto, consegue proporcionar maior qualidade nas fotos, mesmo sob condições de baixa luminosidade. O chipset do Moto G20 tem 8 núcleos e velocidade de até 1.8 GHz. As operações são realizadas em conjunto com a memória RAM de 4 GB. Quanto ao armazenamento, é possível apontar 64 GB de espaço para dados, com possibilidade de expansão via cartão microSD de até 256 GB. A bateria do Moto G20 conta com 5.000 mAh, esses números devem proporcionar até 2 dias longe das tomadas, ou, em termos específicos, 116 horas de reprodução de música, pouco mais de 11 horas rodando vídeos e 18 horas de navegação na internet. Você sabia que nós temos uma loja no mercado livre? Dá uma olhadinha na descrição, tem o link da nossa loja, sempre com novidades e preços muito legais. O Moto G20 oferece suporte a recarga rápida pelo carregador que acompanha o smartphone, com potência de 10 watts. O dispositivo oferece uma entrada USB de pulse para conectar o cabo. O smartphone sai de fábrica com o Android 11, sistema que oferece otimizações na privacidade, gravação da tela nativa e capturas de tela roláveis. Espere-se que o Moto G20 também seja contemplado com a versão mais recente do sistema do Google, o Android 12. Em termos de recursos, o Moto G20 apresenta Bluetooth 5.0 e Wi-Fi de 5 GHz. Ele também disponibiliza a entrada P2 para fone de ouvido, mas fica devendo a NFC, o que o impossibilita de fazer pagamentos por aproximação. A estrutura do celular reserva um botão exclusivo para o Google Assistente e também traz o acesso a algumas funções por meio de gestos, característica comum entre os aparelhos da Motorola. O Moto G20 chegou em maio no Brasil por um valor inicial de R$ 1.699,00, mas já pode ser encontrado com preço bem abaixo do inicial. Deixei o link na descrição como oferta exclusiva para quem assiste o nosso canal. Dá uma olhadinha lá. Comprando por meio do nosso link, você ajuda o canal a continuar ativo e paga o melhor preço possível no seu Moto G20. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal e deixa o like. Até a próxima. Tchau.